Jai Gurudev! Gostaria de compartilhar uma experiência bem doce e interessante com o Guruji para Mahamsa Vishwananda. Nós chegamos a duas semanas atrás de Vrindavan, mas ainda lá a temperatura começou a ficar bem quente. Essa época do ano, 30, 32 graus e o sol forte, seco. Até que o Guruji um certo dia olha para cima e fala, não faça muito quente a temperatura. Ele olha para alguém e fala com alguém lá em cima. Depois saímos de Vrindavan, viemos para a Alemanha e logo no próximo dia as pessoas de Vrindavan começaram a escrever para o Guruji. E falando para ele, por que está quente assim? Você saiu, a temperatura subiu 5 graus, 7 graus. O Guruji já fez isso várias vezes, não é novo, mas gostaria de compartilhar com vocês. Jai Gurudev! Jai Gurudev! Eu gostaria de compartilhar outra experiência com o Guruji para Mahamsa Vishwananda, muito recente. Vocês sabem, duas semanas atrás nós chegamos de Vrindavan e quando ainda estávamos lá, o calor começou a ficar muito quente. E um dia, o Guruji lookedu no sky e falou, não se preocupe quando estávamos aqui. Então, o calor sempre foi 30, 32 graus por dia e era sunny. Mas ok. Quando nós nos levamos Vrindavan, todos de Vrindavan começaram a escrever para o Guruji. Ele disse que é super hot aqui. Ele ficou 5, 6, 7 graus por um dia até o outro. Então, é muito engraçado que o Guruji já fez isso muitas vezes. Nós temos muitas histórias como esse. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.